Música Se pega a intercessão, conversa então vem aqui Pra gente entender seu, ao seu olhar, dizem com tudo meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver, pra onde tiver eu falar pra você Que decisão, apontou no coração, aquele amor se assinou ou não Só de pensar eu já te perder, fez essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que eu já vou te dizer Me abraçou, seu corpo ao meu, o seu feito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares, nenhuma vai ser como você Comigo a roupa de verdade, fez a minha vida acontecer Eu troco a escala por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Se eu deixei de viver pro paraíso, minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares, nenhuma vai ser como você Comigo a roupa de verdade, fez a minha vida acontecer Me troco a escala por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Se eu deixei de viver pro paraíso, minha verdade é você, meu lar Espera aí, preciso de tanto conversar, então vem aqui pra gente se encerrar Seu olhar, disse com tudo o meu, meu coração pra falar de você Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu falo pra você Que decisão, tô no coração, pra quem dá ver se é sim ou não Seu adversário é te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, bem mais perto que eu já vou te dizer Me abraçou, seu corpo ao meu, o seu feito nunca me esqueceu A vida pode existir milhares, nenhuma vai ser como você Comigo a roupa de verdade, fez a minha vida acontecer Me troco a escala por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Se eu deixei de viver pro paraíso, minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares, nenhuma vai ser como você Comigo a roupa de verdade, fez a minha vida acontecer Me troco a escala por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Se eu deixei de viver pro paraíso, minha verdade é você, meu lar Oh, 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 oh oh, oh Legenda Adriana Zanotto